Por aqui é hora de indicadores da soja. No Brasil a gente traz os valores dos últimos dias em dois importantes estados da região, lá da metade norte do país. Em primeiro lugar é a Bahia, região nordeste, em destaque, 3% de alta acontecendo para o mercado baiano nos últimos 30 dias. No dia 13 de novembro, cotação média da saca do grão estadual era de R$ 63,75. O valor se manteve assim no dia 28 de novembro e começou dezembro registrando ganhos. O valor da saca da soja na Bahia chegou aos R$ 64,25 no dia 5 deste mês. No dia 7 chegava aos R$ 65,75 registrando ganhos fortes em apenas dois dias. Nesta quinta-feira, dia 14 de dezembro, cotação se mantém assim aos R$ 65,75. Valorização do dólar frente ao real é o que tem trazido a alta para a soja no Brasil nestes últimos períodos. Vamos agora acompanhar os valores em outro importante estado produtor que a cada ano cresce com a sua participação. É o estado do Maranhão. Por lá, veja só, negócios para a soja vêm registrando perdas neste último mês. No dia 13 de novembro, o valor estava em R$ 63,25. No dia 30 do mês, cotação foi para os R$ 61,75 e começou dezembro com um patamar de preços ainda menor. Na casa dos R$ 60,00. No dia 6, R$ 60,75 foi o valor anotado para o Maranhão. O valor se manteve assim no dia 8, mas nesta quinta-feira registra nova perda. O valor da saca da soja no Maranhão, R$ 60,25, queda de 4% nos últimos 30 dias.